Música Pessoal é o seguinte, eu vou ensinar para vocês aqui como é que você vai trocar Como é que faz para trocar a lâmpada do farol baixo da S-Head 650 Acredito que para a S-Head 1000 também seja a mesma coisa É essa lâmpada daqui, certo? Ele tem duas lâmpadas, a lâmpada do farol baixo e a lâmpada do farol alto A lâmpada do farol baixo é uma lâmpada H7, certo? E a lâmpada do farol baixo, do farol alto, é a H9 Então a minha queimou, essa de cima que é a H7 E eu vou fazer a troca aqui Vou mostrar para vocês bem simples, bem caseiro, bem informal Como é que você faz Aqui na base do seu painel tem um parafusozinho Aqui, vou mostrar aqui para vocês, está vendo? Nesse local aqui Você só vai tirar esse parafuso Com essa chave, você vai precisar dessa chave Olha aqui, vou mostrar para vocês Chavezinha Lzinha, simples Você vai tirar esse parafuso Agora para o papai, guarda Obrigado E é o seguinte, o acesso aqui é bem difícil, bem chato de fazer Eu vi alguns vídeos no YouTube e resolvi fazer isso aqui para dar umas dicas Realmente na prática como é que você vai fazer E eu optei por tirar a bolha São só esses parafusozinho aqui Philips, você tira Esses dois de baixo, ele tem a arruela, certo? Porque tem essa base aqui, ó Então tem essa arruela, por lá para não misturar os parafusos Fica até uma marcazinha aqui, certo? Então, se você... Ah, Bruno, mas eu me custo possível tirar o painel e tirar o farol aqui de trás Sem precisar tirar a bolha Eu vou dizer a você qual é o problema de você fazer isso Você vai quebrar umas travas importantes do painel São caras, esse painel é caríssimo Então não custa nada você tirar a bolha Aqui, ó Facilmente você tira a bolha Você fica com... Aqui Você fica com livre acesso aqui à parte central do painel Que é onde você vai precisar manusear Para tirar o painel, certo? Como é que eu estou dizendo isso para vocês? Se você for puxar aqui com a mão, ó É um acesso bem difícil Você puxa Se tiver com as duas travas ok É bem duro para tirar, certo? Então o que você faz? Você olha aqui atrás, ó A ponta da trava está aqui, ó Está vendo? Está vendo aqui a ponta da trava? Então você com o próprio dedo Você empurra um pouquinho Segura aí Com a minha mão aqui eu tiro uma trava Com a outra eu tiro Empurrando aqui atrás, ó Eu tiro a outra trava Obrigado, papai Não Ó Facilmente eu tiro sem danificar essas travas Se danificar essa trava, ela é uma trava mágica Ó Não tem como você depois trocar Tem que trocar o painel e você quebra essa trava Então Tem que preservar Essa é a importância de você não ter a bolha aqui, ó Está vendo? Você conseguir trabalhar Então aqui atrás do painel É bem simples Você pode puxar aqui o painel um pouco Aqui atrás tem um chicote Você vai tirar essa borracha de bolsa de verde E você vai ter aqui, ó Um pinozinho embaixo Para você conseguir puxar, ó Está vendo? Ó Então você vai puxar aqui Pronto Pegou? Pegou O que eu vou fazer agora? A lâmpada está aqui atrás dessa borracha Certo? Eu vou folgar, está vendo que ele tem umas abas aqui de borracha Justamente para você conseguir folgar Está vendo? Fogou um pouco Você já pode tirar Essa travinha aqui, ó Que é a trava do circuito Você vai puxando aqui, ó Puxando, puxando Devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho Pronto Soltei Viu? Ele é nessa posição Certo? Você vai encaixar de volta nessa posição Colocar ele de lado E agora eu já tenho acesso A lâmpada sai agora aí? Não Você vai ter que tirar a borracha Aqui, ó Ela sai Deixa eu mostrar aqui Ela sai aqui, está vendo? E você tira ela todinha aqui Ela sai todinha Vê a posição direitinho, ó Porque ela tem a posição do encaixe Certinho, está vendo? Então você vai manter Esse mesmo posto na hora que você for encaixar de volta É a lâmpada Isso aqui é uma base da própria Suzuki Não é a lâmpada, certo? Você vai soltar essa trava aqui, ó Muito fácil Ele vai liberar a lâmpada Você vai puxar pra trás E vai tirar a lâmpada aqui Tá vendo? Ó, você compra a lâmpada E ela vem assim, ó Vou desencaixar aqui pra vocês verem Tá vendo? Eu comprei dessa lâmpada da Osran Que é uma marca bem conhecida já Em produção É uma lâmpada difícil de queimar Eu vou fazer o teste com ela Se eu não gostar eu falo pra vocês aí em outros vídeos Mas ela vem assim, certo? Não toca na lâmpada De jeito nenhum Se você tocar na lâmpada Você vai tirar a vida útil dela Isso aqui é muito importante Então o que é que você vai fazer A gente vai encaixar aqui, ó E essa parte aqui Que tem esse indicador É a parte que vai pra cima Certo? Sempre assim Ficar ela nesse sentido aqui Esse indicador pra cima Esse é o lado De cima Dá pra não esbarrar Não dá pra não dar na beirada Ó Ele não trava Você só vai encostar até o final E vê que ele apoia bem certinho Aí você vai puxar Segura aqui, ó E vai puxar a trava pra trás Tá vendo? Puxa a trava aqui E encaixa É isso que segura a lâmpada Certo? Essa travinha aqui, ó Ok? Vou posicionar a borracha agora de volta Certo? A lâmpada já tá posicionada com a trava E agora com cuidado Pra não destravar Eu vou passar a borracha pra cá Tem muitos fios aqui Tem que ter cuidado Ó Ó Não sei se vocês conseguem ver Que essa borracha Não sei se vocês conseguem ver Mas quando você encaixa a borracha depois A vedação aqui, ó Ela fica perfeita Tá vendo? Ó Tá vendo aqui? Essa vedação aqui Você encaixa Ela fica perfeita Tá vendo? Aí não vai entrar água De jeito nenhum aqui Você vai aqui Acomoda aqui, ó Tá vendo? Show de bola Aí você vai colocar o contato O clube Deixa eu colocar aqui Tá vendo aí? Recolocar o painel Vocês percebem que não tinha como fazer isso sem estirar a bolha Fica muito ruim fazer isso com bolha Assim Isso Vou ver colocar o painel Mostra aqui em cima E aí, galera Gostou? Gostou do vídeo Então manda aí o like Mostra, filhinho Tem que ficar lá Isso Pronto Agora você ia Agora dá certo Você vai encaixar aqui Tá vendo? Tem fio Tem fio, né? Não Travou Ele faz um cliquezinho Mostra Faz um cliquezinho aqui Travou Posiciona a bolha Levanta aqui, filhocinho Tá aqui É... Pra terminar você Posiciona o parafuso aqui Fecha Posiciona a bolha Lembra-se que os dois parafusos daqui São os que tem roela Vamos ligar aqui E vamos ver Que já é pra seguir Fora o alto Fora o baixo Show de bola Posicionando direitinho Fora o alto Eu vou trocar todos Para as notas originais Que essas notas Não estão iluminando nada Pra trocar os LEDs Você acessa só pela lateral Não precisa Tirar nada Certo? Acesse aqui embaixo Ele tá aqui atrás Tá vendo? Só pra tirar aquele plug ali O acesso é meio chato Mas Dá pra fazer Certo? Pra tirar a lâmpada Do fora ao alto Lembrando que ela é H9 A de cima Abaixo É H7 Você vai desplugar Esses Plugues aqui Certo? E esses parafusos aqui Certo? Vai soltar essa carenada Aqui de baixo E vai acessar aqui por baixo Depois eu faço vídeo Fazendo isso aí pra vocês Valeu? Se você gostou do vídeo Dá like Clica no gostei E se você gostou E, pessoal dengue E aí Eu vou fazer Eu vou abraçar E aí Eu vou sair Vou arras E aí Vou cá